Quantos aqui? Quantos? Quantos, quantos, quantos? Onze Ai gente, tô muito porra da vida, não E ainda comeu meus preferidos, não gostei Esse meu, tipo, vem três desse aqui, né, na caixa, ó Eu comi só um desse aqui Então eu vou comer de paçoca, né? Já Aqui, né? Eu nunca experimentei de paçoca Tô brincando, é só Não dá muito, né? Por que eles ficam assim? Eu tenho que escolher mais, melhor Hum 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 Tchau Tchau Comenta assim na sua casa também É assim, vem 16 Tchau 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 Tchau